Olá, galera! Buenas! De volta com as aventuras! Hoje estou à procura aqui, talvez seja nesta curva aqui. Me falaram que alguém caiu de um peral, ou seja, um precipício de uns 40 metros e acabou falecendo. Agora não me falaram se foi criança ou foi adulto. E acho que é por aqui, porque falaram que tinha uma moita de taquareira ali, e aí tem um. Primeiro vou mostrar um pouquinho a oradora aí, já que encontrei o ponto. Por aqui é só mata. Olha lá de cima também, lá dá para ver a parte do peral, ou o precipício lá. Então vamos dar um chego. Pois vou seguir por aquela estrada. Vamos ver o que é que vou encontrar pela frente. Também não me falaram quanto tempo faz que... Essa pessoa caiu. E este peral aí se matou. E esta taquareira? Aqui no sul é mais conhecida por taquareira, mas... Em certos lugares chamam mais de bambu. Aqui também chamam de bambu, mas... O pessoal comenta mais por taquareira. O pessoal comenta mais por taquareira. Nossa, olha. Ali está o peral. Muita poeira aí também. Ali tem um primeiro degrau, que tem uns 4 metros de altura aí. Mas lá tem um mais um que dá uns 6 ou 7 metros de altura. Lá em cima tem um terceiro degrau, que dá mais uns 7 ou 8 metros de altura. E lá mais lá em cima tem um quarto degrau, que é mais a pena dar para ver daqui. E aqui não tem como subir lá em cima. Acabar caindo também, senão... Hoje deu bem pra vir aqui, porque tá tudo seco. Não tá correndo água. Quando chove muito... Com certeza essa largura aí, que deve ter uns 15 metros de largura de peral, isso enche de água. Lá em cima dá pra ver uma cruz. Que foi aonde certamente caiu lá de cima, essa pessoa. Vamos dar um chego mais pra cima aí. Tô chegando. Tamanho da mata aí, ó. Por cima do peral. Muito pedrão, hein. Tá claro que o bambu é bom pra fazer fechar, fazer horta ou cercado mesmo. É uma boa altura, tem até urubu lá em cima. Vamos ver se dá pra se aproximar mais ali. Ainda que hoje tá seco. Os dias de muita chuva não tem como ir. Nossa, olha lá em cima. Não toca lanterna, mas lá é um... Aquilo que dá pra ver lá galera, aquele escurinho, é puro favo de abelha. Aqui no sul chamam de abelha, papa carne. Ela não produz mais, só favo. Então aí tá a cruz que colocaram da pessoa que acabou se matando aí. Não botaram o nome nada, mas é só uma cruz fecha de concreto. Com certeza, a pessoa foi subir lá em cima. Talvez no momento tava molhado, escorregou. E no que deu, deu nisso aí ó. Achei bacana o lugar aí. Podia ter até uma pequena cabaninha ali, ou um chalezinho. Bem na beiradinha aí. Ainda bem que as abelhas lá estão calmas. Estão bem debaixo daquele... É tipo um vão, uma grutinha lá. É, e hoje aí tá seco. Mas deixa eu vim pro lado do inverno começar a chover. Ninguém mais sobe aqui. É, se caiu ali daquela parte alta ali, deve dar três, seis, nove, uns dez metros de altura. Uns dez metros de altura até chegar aí onde aqui tem essa cruzinha. A ideia é ter batido contra essa laje aí. E foi. Vou pedir informações pra alguém. que pessoa foi que acabou falecendo ali. que caiu do peral. Vai. Aí tem uma pedra aí. Dá até pra... Dá até pra... Pra sentar e olhar. Pela. Pilastra. Chama de pilastra, mas... Precipício, peral. Coisa da natureza. Ali, mal a pena ter um pouquinho de água. Parece pedra que foi calçada. Olha aí. E é tudo... O mato de... Natural da natureza mesmo. De tanto descer a água, ela vai arrebentando os pedaços. Então é isso aí galera. Se gostaram pra deixar seus... Like. Seus comentários. Tá chegando agora no canal. Não conheceu o canal do morceguinho. Seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever. E a gente volta na próxima aventura.